Bom, minhas amigas, hoje não tem introdução, vamos direto ao assunto. A loja que eu tô visitando é a loja do Shopping D, que é aqui em São Paulo. Não sei exatamente a região, eu sei que eu acabei caindo lá, que fui fazer outras coisas ali perto. E tinha um shopping, aí eu falei, ah, vamos lá nesse shopping. Bom, a loja lá, gente, é uma loja pequena, mas eu achei que ainda assim é uma loja que tem bastante opção, tem muita novidade, como vocês podem ver aqui nesse lookinho, tá maravilhoso. São peças que chegaram no site, assim, essa semana, e eu falo isso, gente, porque eu tô toda hora no site, tá? Então eu posso falar isso com certeza pra vocês. Camisa branca básica, pra combinar com tudo, pra deixar o look mais arrumado ou mais despojado, depende da forma que você usa. Essa calça rosa também tá maravilhosa, e eu gostei muito da composição do look no manequim, né? Que foi o top, esse top que tem umas amarrações. A calça rosa e a camisa, né? Ficou muito lindo, amei, fiquei apaixonada. E pra quem não curte tanto rosa, tem a opção também dessa calça branca, que também é perfeita. Também é uma wide leg. E aí aqui, gente, temos mais novidades, tá? Essa parte aqui, desse lookinho, principalmente, tá perfeito pra mim. É uma camisa listrada, amarelinha com listras rosas. O top também, na mesma estampa da camisa. A camisa tá R$139,00 e o top R$79,90. E aí, combinou com esse short rosa, né? Acho que ficou super harmonioso. E com certeza, assim, é um look que eu usaria muito. Achei muito a minha cara. Adoro camisa, assim, com cropped e shortinho. Acho que dá um toque, assim, super bacana. O shortinho, gente, R$119,99, né? Acho que deu pra ver. Aí, também, achei muito legal aqui ao lado, essas opções, assim, de peças básicas, né? Eu sempre falo isso nos vídeos. Às vezes, a gente foca muito em looks diferentões, mas a gente esquece do básico, né? Então, sempre acho importante mostrar essas opções. E essa blusa aqui, gente, ela tá R$39,99. É aquele modelo mais cavado. Mas ela tem de várias cores, ó. Tem o azul, tem o laranjão. Então, achei bem interessante. Aí, temos também essa bolsinha aqui, que tava ali, sozinha, chamando atenção. Achei linda também, nesse tom amarelinho. Acho que o preço dela era R$119,00 ou R$139,00. Gente, passou, esqueci. Mas, também, super fofa, né? Ela tem alcinha também. Aqui abaixo, mais algumas opções de top cropped, né? Esse shortinho aqui, com esses bordados de folha. Achei super lindo também. Tá R$99,90. Tem a barra desfiada. Outra peça que amei, gente. Essa calça jeans aqui. Ela é diferente, porque ela tem o cois ali, ó. Se você ver a parte do botão, é tortinho. Aí, você acha que tem alguma coisa errada com a peça. Mas, não. Realmente, é o modelo dela. E, também, amei essa blusa cropped de lese. Gente, o lese dela tá tão bonito. E é de algodão, sabe? Super gostoso. Muito bem acabado. Tá R$129,90. Aqui, temos bermudinha. Gente, essa bermuda. Preciso falar pra vocês. Já experimentei. Ela veste muito bem, mas é estilo bermuda, bermuda mesmo, tá, gente? Já vou mostrar mais cores delas pra vocês. É blusa. Outra aqui, mais de alcinha, né? Mais verão. Essa daqui é a outra cor da bermuda. É... Tem aquele rosinha mais claro. E tem esse rosa mais escuro. Mas, também, tem outras opções aqui. Na arara de trás. Eu já vou mostrar pra vocês. Tem bege. Tem preta. Enfim, tem várias opções. Eu achei o preço dela muito bom. Pra quem gosta de coisa, assim, mais compridinha. Eu acho que tá uma opção, assim, bem bacana, né? Além de você poder... Gostou do modelo? Você vai lá, compra várias cores. E vai alternando, né? Esse daqui é mais... Essa é mais uma cor dela. Também, mesmo valor. Obviamente, R$119,90. Essa creme, né? Um begezinho. Talvez um off-white. Tá lindo. E eu experimentei ela na época tamanho 38. Ficou ótimo, assim. E pro verão, assim, achei bem interessante. Agora, vamos ver. Para onde vamos, ó. Vestidinho. Estampado. Essa arara, eu achei... Arara na parede. Eu achei que ficou super bonita, né? Porque nós temos aí estampa, mas também tem um pouquinho de bege. Que eu acho que com essa t-shirt, acho que ficou super harmonioso. Esse cropped aqui, ele também é uma peça que veste muito bem. Já experimentei. Ele tá R$59,99. E acho que ele tem também... E o bege tem preto, se não me engano. Mas é aquela peça super coringa, sabe? Pra você combinar com tudo. Aqui também, ó. Outra que tá linda, gente. Essa parede. Esse vestido listrado, eu tô de olho nele. Tô querendo experimentar. E ele parece vestir super bem. É bem levinho, sabe? Agora pro verão, achei muito legal. Aí, aqui ao lado, nós temos essa blusa de lese também. Ela tá R$129,90. Já tem uma manguinha mais bufante, né? E aí, se você quiser, pode fazer o conjunto aqui com o shortinho. O short tá R$139,90. Eu ainda não experimentei, mas já vi alguém experimentando. Fica bem legal também. Agora, a outra peça que eu amei, a combinação, foi essa calça jeans com essa regata. Eu achei incrível, porque assim, a regata tem ali o tom de azul na estampa. E combinou muito com o jeans. Então, acho que ficou muito harmonioso, né? Ao mesmo tempo que acho que se você colocar ali um saltinho, fica arrumadinho, sabe? Não fica nada assim, é, largado. Aí, agora, gente, vamos caminhar aqui pra esse lado. Quero mostrar as outras cores das bermudas, né? Da bermuda, no caso. Como falei, ó. Tem a preta que tá ali atrás. Aí, tem também a amarelinha. A bege, eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ao lado, nós temos a opção de mais regatinha também, que fica lindo. Com essa bermuda. Essa bermuda, como falei, é muito versátil pra colocar com camisa, pra colocar com regata, pra colocar com t-shirt. São opções, assim, é uma opção versátil, na verdade, né? E aqui, ó, também tem ali ao lado a opção amarelo mais clarinha. A mais clarinha dela, que também tá linda. Mas todas são o mesmo modelo, gente. Então, nós temos aí, rosa claro, rosa escuro, preto, a bege, amarelo mais forte, o amarelo mais clarinho, né? Todas estão lindas. Aí, vamos agora caminhando aqui, que eu já vou mostrar a parte de saldos pra vocês. Mas antes, tem algumas peças que eu gostei. Tipo, essa blusa aqui, que tem a alcinha mais larguinha, uma estampa bonita. Aí, tem calça também. Tem opção com brilho. Enfim, gente, vamos lá. O saldo tá aqui. A gente vai começar nele, tá? Então, já vamos lá. Já se prepara, amiga, pra pegar aí com atenção que eu mostrei pra vocês. Várias etiquetas, várias coisas, assim, pra vocês pegarem a dica. Pra já ir caçar lá no site e ainda ganhar mais 10% de desconto com o meu código de consultora, tá? Mais 10% em cima do desconto, amiga. Primeira peça que amei do saldo. Me chamou muita atenção esse vestido. R$ 99,90 é o valor dele. É estampa linda. Ele tem comprimento midi. E vocês viram, né, que ele tá remarcado pra R$ 99,00, gente. Um vestido desse aí, R$ 99,00, tá num preço realmente, assim, muito bom. E ali na parte de trás, tem também as estampas de poá. É o mesmo modelo, só que tem o poá com fundo preto e o poá com fundo branco, que também tá o mesmo preço, R$ 99,90, né? Esse de poá eu acho que eu já experimentei, o branquinho. E a modelagem dele é muito linda, eu gostei bastante. Esse daqui que eu nunca experimentei, mas também achei uma opção, assim, diferente, né? Ele tem aquela barra de pontas, é bem diferenciado, fica um estilo, assim, mais soltinho. Tá R$ 79,90. E aqui esse lado tem esse caque, né, que também achei super interessante, mas ele é uma modelagem mais diferente, também abertinha. Mas é um tecido de algodão, um tecido gostoso. E tá remarcado, era pra R$ 99,00, né, gente? E acho que já vi ele na loja, não lembro de ter experimentado. Aqui tem esse verdinho que tá lindo, R$ 129,99. Ele era R$ 199,00, gente. E aí a barra dele é estampada. A coisa mais linda, ele tem um decote no busto, é um nozinho, alcinhas. É, achei bem interessante. Esse outro aqui, achei a cara, gente, da Farm. Não sei se vocês conhecem, mas ele tá remarcado pra R$ 79,99. A estampa linda, super a cara do verão. Nunca experimentei, na verdade, nunca nem vi esse vestido na loja. É interessante, assim, que às vezes chegam algumas coisas pra uma loja, não chegam pra outra. E às vezes no saldo a gente tem a opção, assim, de ver opções que a gente nunca tinha visto, né? Então, bem legal. Agora, esse macacão aqui, gente, remarcado pra R$ 69,99, ele é canelado. E a C&A faz dele sempre, assim, várias estampas, várias cores. É aquela peça confortável, aquela peça básica pro dia a dia. E por R$ 69,99, eu acho que super compensa, viu? Porque ele tem alcinha, um canelado gostoso, a estampa tá super bonita. Mas, se você der sorte, você pode encontrar também ele liso, que eu tenho certeza que tem. Inclusive, já experimentei, acho que no preto e no vermelho. Esse outro jeans aqui também é muito lindo, gente. Remarcado pra R$ 99,00 também. Então, vocês viram aí que a faixa de preço dos vestidos tá entre R$ 79,00 e R$ 99,00, né? Não passa muito disso. Ele é um vestido de alcinhas também. Aí, na barra, tem babá dos Marias, que, nossa, eu amo. E é uma opção também bem fresca pra o verão, né? Alcinha fininha, um decotinho. Então, pra quem curte, se joga. E a alça dele, gente, tem uma amarração, tá? Então, tem um detalhe ali que diferencia ele, assim, naquele basicão, basicão. Camisa xadrez, também achei essa daqui, que tá remarcada pra R$ 59,99. É isso mesmo, gente. Era R$ 79,00, tá remarcada pra R$ 59,00. Achei uma opção básica também, não é aquela peça, assim, que é mega diferente. Afinal de contas, a gente tá falando de uma camisa xadrez, né? Mas é aquela peça básica que fica no armário e é bem atemporal. Agora, essa blusa aqui, gente, ela é linda, de manga comprida. Mas, olha o precinho que ela tá remarcada, gente. R$ 39,99. E ela tem nesse tom amarelo e tem a preta também, ó, que tá atrás com as flores amarelas. Inverte, né? Ali a cor da estampa. E a pretinha tava remarcada pra R$ 29,99. Gente, fiquei de queixo caído, sabe? Então, assim, a preta R$ 29,99. Eu arrisco dizer que quando chegasse no caixa, a amarela também ia tá por aí, R$ 29,99. É, aqui na parte de baixo tem umas opções básicas. Essa daqui, basiquinha, gente. Cropped, de manga comprida, R$ 19,99. Amiga, fiquei doida nessa loja. Tem muita opção. Agora, já essa aqui de trás, ela já tá com outro preço. Se não me engano, era R$ 29,99. Também é aquele caso de, de repente, chegar no caixa e ela tá R$ 19,99, né? O preço menor, né? Não sei se realmente muda, assim, em relação à cor e tal. Mas acredito que isso poderia acontecer. Agora, camisa de oncinha. De oncinha não, né, gente? É animal print, mas não é onça. Porque a gente vê o preto ali com beijinha, a gente já liga a onça. É R$ 39,99. Camisa linda também. E é isso, gente. Já estamos quase finalizando o nosso tour. Aqui, ó, vocês podem ver, tem muita opção de blusas, né? É aquela coisa. Não tem muitas opções de tamanho, né? De cada modelo. Você tem que catar, gente. Liquidação é isso. Você chega lá e vai catando o que você achar. Que for do teu tamanho e você gostou, amiga. É sorte, né? Liquidação é achado. Aqui, do outro lado, temos algumas saias também. Aqui é só saia. Vocês não vão acreditar, gente, o preço que tava. Calma aí, essa daqui tá barata também. R$ 49,99. Saia linda de poar. Mas essa aqui de brilho, gente, olha isso. R$ 29,99, tá? R$ 29,99 uma saia dessa de paetê, amiga. Era pra levar na hora. Só não levei porque, assim, era PP. E pra mim não dá. Mas se fosse P, eu levava. E é aquela coisa que eu falei pra vocês, tá vendo? Só tem uma, gente. Então, assim, aquele negócio de você pegar, é achado. É o seu tamanho. Você leva na hora, entendeu? Mas, enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse tourzinho na C&A do Shopping D aqui em São Paulo. Com certeza é uma loja, assim, que... Das lojas que eu já visitei aqui em São Paulo. É a loja que mais encontrei liquidação. Então, se você estiver por perto, vale a pena dar uma olhada. Se não, amiga, procura no site. Que eu tenho certeza que muita coisa também tem no site. E você ainda tem mais de 10% de desconto. Com o meu código de consultora, que é Erika Xavier. Tudo junto, tá? Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E eu fico por aqui. Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de avaliar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.